Eu quero em alguma live jogar no matchmaking casual outra vez, a gente fez isso há algumas semanas e foi uma experiência bem positiva, foi boa Vino, é nóis, é isso aí, combo, deixa eu pegar a Austrália aqui. Rock Launcher Austrália é da hora, tô louco, eu tenho um One New que também é caro, mas a Austrália é mó lindona, topzera, estilosa, deixa eu voltar pro spawn aqui porque eu não quero morrer. Vamos ficar com essa Austrália aqui, fazer igual o pessoal faz comigo, porque o que acontece comigo é que eu morro e a galera pega o meu Rock Launcher, sabe, pra usar. Ah, droga, eu passei no... Ah, não, mas tá aqui ainda, ok. Tá, então eu posso continuar com ela. Aí eu vou pegar a Austrália e vou usar aqui também. Ah, errei ali o tiro, poxa vida. Vai passar o Uber? Eu não quero permitir o médico de fugir, tá vendo? Posso até morrer aqui, mas só do médico não consegui fugir, já dou a minha missão por cumprida. Procurando um lugar pra trocar itens de Team Fortress 2? Menko.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los pra lucrar? Então Menko.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. Então vamos pros nossos agradecimentos, né? Já que a gente tem que agradecer a galera, vamos agradecer o pessoal antes da gente ir pro nosso sorteio aqui. E pra quem não sabe, o nosso projeto aqui do canal, dos servidores e tudo mais, ele consegue ser tocado adiante, principalmente por conta da nossa campanha de crowdfunding lá no Apoia-se. Tá vendo o link lá em cima? Eu tenho que agradecer especialmente a galera que ajuda mensalmente naquela campanha, que se compromete a dar um auxílio mensal, porque é com esse valor que eu consigo ter a certeza que eu vou poder deixar esses servidores rodando pra vocês jogarem. Então fica aqui o meu muito obrigado aos apoiadores. Eu sei que essa é uma lista que tá um pouco desatualizada, tem os apoiadores novos aqui embaixo, mas tem algumas pessoas que não estão mais na campanha, já tem um tempo, mas eu quero agradecer mesmo assim. Eventualmente eu vou atualizar essa lista pra tirar fora quem saiu. Eu tô mencionando isso porque teve alguns apoiadores que saíram, que vieram me perguntar, professor, você não viu que eu saí da campanha? Não, eu vi. Fica tranquilo. É só que eu ainda preciso atualizar essa lista, dar um pouco de preguiça. Agora nas férias eu vou ver se eu faço isso. Mas de qualquer maneira fica o meu agradecimento aqui pra todo esse pessoal, pro Jillian Felipe Machado Garcia, pro Marcio Ebuque, pro Pablo Dinella, pro Thiago Benedicto, pro Léo Novelli, pro Samuel Raiz e Bueno, pro Guilherme Nogueira, pro Angry Templar Elder, pro Nascimento, pro Ailurus, pro Gleidson Izeck, pro Crenio Siqueira, pro Mosna, pro Pururu, pro Rodolfo, pro AY Pedrão, pro CL Seschi, pro Mimimi, pro Giraia, pro Pedro Vendizap Amorim, pra Ana Heisenberg, pro VacaLuca25, pro Lucy, pro SouFake, pro Lux, pro Sychronize, pro AY Patolino, pro Guará, pro Eric Alves, pro Gabriel Ken, pro Videogames, pro Affmano que demo chato, pro Muttley, pro Dart Rato, pro Cosmos, pra Cherry Cupcake, pro GG, pro VPC, pro Barba, pro Gabriel Kaven, Kavendish, pro Vermelho, pro Prismo, pro Yakuruki, pro Elton Femboy, esse é o nome que ele pediu pra eu pôr aí, pro Ozzy, pro Guko Keba, pro Chuta, pro ManoPHP e pra mais um que pediu pra ficar anônimo. Valeu mesmo, pessoal, esses aqui são os meus apoiadores e é principalmente graças a eles que o nosso projeto segue adiante, então valeu de verdade, viu galera, vocês são top. E se você gosta do que eu faço, gosta de jogar nos servidores, considera participar da campanha no Apoia-se, porque doando R$5,00 ou mais todo mês você ganha acesso ao slot reservado em todos os servidores, tá? Então é um bom negócio pra quem gosta de jogar lá nos meus servidores, tá? Então valeu de verdade. Mas não é só esse pessoal que eu tenho que agradecer, eu tenho que agradecer também a galera que manda superchat pra gente, igual vocês viram aqui, eu já fiz os agradecimentos do superchat de hoje e quem mandou superchat hoje vai ter o agradecimento especial no próximo sorteio, tá? Mas eu tenho que agradecer a galera que me mandou superchats nesse meio tempo entre um sorteio e outro, né? E foi essa turma aqui, então deixa eu atualizar aqui a lista, isso, esse pessoal. Então muito obrigado aí o Uncle Leo, que mandou hoje também, o Herbie, NovatoFL, Canal PC Talibã, MrRipo27, Shoot, Anthony Z, Salgado, Panelu do UFC, Emanuel, Felipe Martins, que também mandou hoje, né? Como vocês podem ver, Anderson Gamer e Loki RisosRisos, tá? Muito obrigado pessoal, vocês são 10 também. E essa ajuda do superchat complementa bastante a nossa renda aqui com o canal e também dá uma garantia a mais de que os nossos projetos, os nossos servidores, os vídeos e tudo mais vão continuar acontecendo. Então muito obrigado de verdade, se você não tem condição de apoiar todo mês lá no apoia-se, considera mandar um superchat de vez em quando que ajuda muito, tá? Eu agradeço demais aí e vocês são todos top. Então é isso galera, agradecimentos feitos, eu sou muito grato aí pela galera toda que me ajuda. Deixa eu colocar aí no chat para vocês agora a senha do sorteio e o link para o sorteio. Então fica de olho no chat da Stream que eu vou colocar aqui para vocês e vou fixar a mensagem. Então deixa eu fazer direitinho aqui. Opa, não, pera, foi tudo misturado. Calma aí. Tá, acho que o YouTube deletou. É, foi tudo misturado, eu quero deixar certinho para vocês não se confundirem. Pronto, acho que agora foi. Isso, deixa eu fixar essa mensagem aqui. Tá fixada aí, tá no chat da Live, então confere, tem um link para o Scrap.tf, que é onde a gente faz os nossos sorteios e a senha é essa que está na frente do link, tá? Bigode. Eu vou colocar ela na tela aqui também para quem chegar depois não ficar na dúvida. Então, deixa eu colocar aqui na tela a senha. Isso, olha lá, tá vendo? Bigode. Essa aqui é a senha do sorteio desse mês, ok? Então vocês conseguem participar seguindo o link e digitando a senha Bigode, ok? Então é isso aí. Então vamos lá, já estamos aqui com o pessoal jogando, a gente tem aqui o Soldier do Amogos com a gente. O cara comprou uns pin para botar o Amogos, olha que legal, adorei, gostei. Gostei. E olha só, o time azul está fazendo festa aqui, vamos acabar com a festa deles porque agora eu quero jogar, não quero ficar só de graça não. Então é isso aí. Pebo perguntando se hoje vai ter gameplay de Sniper. Hoje não, Pebo. Hoje eu estou afim de jogar com o Soldier usando o Reserve Shooter, que é uma secundária bem legal para o Soldier, sabe? E faz bastante tempo que eu não jogo com ela porque eu sempre prefiro usar o Righteous Bison. Então como eu estava jogando muito com o Righteous Bison, fazia um tempo que eu não usava outras secundárias e eu acho que o Reserve Shooter é uma secundária boa, sabe? Estamos aqui num mapa bem legal, o Metalworks. Infelizmente é um mapa pouco jogado, mas é um dos que eu mais gosto de 5 CP. Eu acho que Metalworks e qual é o nome daquele outro lá? Qual é o nome daquele outro? Ah, esqueci. É Metalworks e é Sun alguma coisa, que é aquele que tem aquele farol, sabe? Qual é o nome dele? Se alguém lembrar aí no chat, comenta pra mim, por favor, qual é o nome do mapa? Um mapa 5 CP que tem um farol? Comenta aí pra mim, por favor, que eu quero saber. Ah, o pessoal falando que está sem o som do jogo. Opa, deixa eu ligar aqui, peraí. Aqui! Ah, agora... Não demorei para perceber dessa vez, dessa vez foi rapidinho. Então é isso aí. Estou de olho no chat. Liguei o som do jogo, é nóis. Sunshine, isso! O Vinic falou aí pra mim, eu sabia que era Sun alguma coisa. Metalworks e CP Sunshine acho que são os meus mapas 5 CP favoritos. Gosto muito deles. E assim, eu acho que são mapas 5 CP que são bem equilibrados, sabe? Eu não sei, a maioria dos mapas 5 CP são equilibrados, mas esses dois em especial eu acho bem divertidos de jogar, sabe? Eu não sei por que exatamente. Talvez eu devesse pensar um pouco sobre isso e fazer um vídeo sobre esses mapas, né? Mas eu gosto bastante deles. Eu acho que são mapas muito bons. É, todo mundo falando agora. É Sunshine, professor! Sunshine! Isso, Sunshine! Agora é para o som do jogo estar ligado, viu? Cadê? O Garlick, eu ativei ele aqui. Está vendo aqui? Desktop Audio. Era para estar saindo para vocês. Está baixinho, tá? Olha o G&A aqui do Taunted Magic dele. Era para estar baixinho o som do jogo, mas ele deve estar saindo para vocês. Eu configurei para isso. Se não estiver saindo ainda, vocês comentem para mim. Todo mundo falando de Sunshine, é isso mesmo. Mapa bom pra caramba, Sunshine, sabe? Eu gosto muito. E Sunshine eu acho que é mais jogado, sabe? Por aí, eu acho que a galera costuma jogar mais CP Sunshine do que Metalworks. Foi Dead Winger, com certeza. Ah não, tá. Não é um Spy não. Eu achei que era um Spy, mas é um cara mesmo ali. Mas eu sei que o Spy vai tentar chegar na gente. O que aconteceu com aquele Pyro, hein? Nem sei o que aconteceu com ele ali. Isso explodiu? O que houve com ele? Olha, eu só vi ele explodindo na minha frente, mas não sei quem matou ele. Mó confusão. Mó confusão. Olha o Spy vindo aqui atrás da gente. Não, esse é nosso. Ah, e sobre o Reserve Shooter que eu estava falando, uma das coisas que eu acho legais do Reserve Shooter... A galera costuma falar dele mais ou menos como fala da Black Box, como se fosse um Crutch, sabe? Uma arma que você usa quando você não sabe jogar bem. Do tipo, ah, você usa o Reserve Shooter porque você não sabe dar airshot. E em parte isso é verdade, não vou falar que é mentira. Mas eu acho que o Reserve Shooter, ele te treina pra dar airshot. Porque uma das coisas que eu percebia há muitos anos, quando eu era mais novato no jogo e ia jogar a Soldier, é que às vezes eu nem tentava olhar pra cima pra acertar os airshots, sabe? Hoje vira e mexe atento. Eu erro bastante, erro 90% dos tiros, mas eu tento pelo menos. E... o Magic se matou ali. E eu acho que uma das coisas que o Reserve Shooter ajuda nesse sentido é que ele te treina pra olhar pra cima, sabe? Então, você vê um inimigo dando Rocket Jump, você tenta seguir ele, sabe? Então, eu acho que é uma arma legal pra... Olha o Magic Reisador que é um duelo. Ah, ele ganhou um item. Eu acho que é uma arma legal pra você aprender isso, sabe? Você tem que tentar acertar os caras no ar. Então, isso foi uma coisa boa que essa Shotgun aqui me ensinou. Eu gosto bastante dela por isso, acho que a galera precisava jogar mais. Ah, eu tô no time vermelho, não posso esquecer isso. Acho que a galera precisava jogar mais com ele, sabe? Olha o Uncle Leo ali. Eu reconheço o Uncle Leo só pelos loadouts muito loucos dele, mó da hora. Cheio de spells. Mó topzera! Olha lá o Magic Reisador. Ah, então vem Backstab. Mas é isso aí. Man Blade falando que o áudio tá legal pra ele. Ah, então beleza. Fico mais tranquilo assim. Ah, que agora dá pra escutar. Legal. Coisa boa, coisa boa. E o Pedroca falando... Prof, já que você está de férias, vai ter mais lives durante a semana? Hum... Essa é uma pergunta interessante, Pedroca. Eu quero fazer mais lives sim durante a semana, viu? Eu não sei se eu vou conseguir porque eu tô de férias, mas eu ainda tô com algumas obrigações da escola, sabe? Tipo corrigir prova, né? Eu sou corretor de redações também, além de professor. E... Redação é um negócio que nunca para, sabe? Porque mesmo quando não tá tendo aula, tem as que acabaram acumulando do semestre. Então... Eu não sei bem como é que vai estar a minha disponibilidade. Eu não vou estar 100% livre, mesmo estando de férias, sabe? Mas eu quero sim fazer mais lives. O que eu pretendo fazer, ô Pedroca, é mais lives com outros tipos de conteúdo, sabe? Eu falei numa live anterior que eu queria, por exemplo, fazer lives jogando jogos de Pico 8 com a galera e eu acho que isso seria legal. Então eu quero ver se eu consigo começar esse projeto, eu acho que seria divertido se eu conseguisse fazer. Mas não sei, vou ver ainda. Talvez jogar Overwatch em algumas lives, que é um jogo que faz muito tempo que eu não jogo, nem sei como é que tá... Alguém morreu ali. Nem sei como é que tá a situação do Overwatch aqui no Brasil, então talvez fazer uma ou outra live jogando pra ver como é que tá. Eu acho que seria divertido, sabe? Dar essa variada aí nesse período de férias. E é lógico continuar com as lives de sábado, de Team Fortress 2, como a gente sempre faz. Não sei, talvez fazer mais lives jogando CS 1.6, a galera tem pedido bastante, sabe? Pra gente jogar mais CS 1.6 junto. Eu acho que seria legal, sim. E é uma coisa que acho que dá pra fazer agora nas séries. Então vamos ver. Primeiro eu quero descansar um pouco e aí a gente se acerta, ver como é que fica a situação toda. Pedro Melo falando que nunca jogou Metalworks. É um mapa muito bom, viu Pedro? Eu recomendo você jogar. Eu não sei como é que é a busca por partida nele no matchmaking casual. Eu imagino que não seja muito buscado. Mas se você juntar uns amigos e caindo no servidor da comunidade, vale a pena jogar sim, porque é um mapa muito bom. Eu gosto. É o Facul perguntando aí qual que é o nome do mapa pra ele entrar. Esse aqui é Metalworks ou Facul? Mas a gente tá em servidor da comunidade. A gente não tá no matchmaking casual hoje. Eu quero em alguma live jogar no matchmaking casual outra vez. A gente fez isso há algumas semanas e foi uma experiência bem positiva, sabe? Boa Vino! É nóis! É isso aí! Combo! Deixa eu pegar a Australian aqui. Rocket Launch e a Australian é da hora, hein? Tô louco! Eu tenho um Unusual que também é caro, mas a Australian é mole indona, viu? Topzera, estilosa. Deixa eu voltar pro spawn aqui porque eu não quero morrer. Vamos ficar com essa Australian aqui. Fazer igual o pessoal faz comigo, porque o que acontece comigo é que eu morro e a galera pega o meu Rocket Launch, sabe? Pausar. Ah, droga! Eu passei no... Ah não, mas tá aqui ainda, ok. Tá, então eu posso continuar com ela. Aí eu vou pegar a Australian e vou usar aqui também. Ah, errei ali o tiro. Poxa vida! Vai passar o Uber? Eu não quero permitir o Magic de fugir, tá vendo? Posso até morrer aqui, mas só do Magic não conseguir fugir já dou a minha missão por cumprida. Ó, mapa custom esse aqui, hein? Qual que é o nome desse? Synthetic. Eu acho que é um dos mapas que... Olha o Uncle Liu aqui. Eu acho que é um dos mapas que entrou no Creators.tf nos updates passados aí. Pelo que eu ouvi dizer, é um mapa bem legal. Eu acho que eu joguei uma vez só mesmo. É uma coisa interessante essa. O Magic vai ficar sozinho aqui. Não posso deixar ele sozinho não. Olha lá, tá vendo? O Pyro nem tentou dar Blast porque ele sabia que eu ia usar a Shotgun, mas eu morri pro Manu aqui. Poxa vida! Corre, Mustache! E foge deles! Mas galera, esquece que o Reserve Shooter é uma Shotgun também. Eu vejo muito o pessoal usando ele só pra fazer combinho. E tudo bem que aí ele dá um pouco mais de dano, né? Se você acerta alguém que tá pulando, dando um airshot, acertando ele no ar assim. Mas você pode usar ele como uma Shotgun normal também. Também é isso. Acho que a galera do Comp é que gosta desse mapa aqui, né? Pessoal do Competitivo. Deixa eu tentar pegar o High Ground. É difícil só porque eu não conheço o mapa. Tem sniper lá no fundão. Não quero me expor pra ele não. Tomar cuidado. Scout caiu aqui. Olha só que pilantrão. Olha que pilantrão tentando dar a volta na gente. Caiu a Mini Sentry. Deixa eu ver se eu consigo ficar com o Medic aqui até ele fazer o Uber dele. Tá quase. Eu tenho que tomar cuidado com aquele Pyro ali porque ele manja dos Air Blasts. Qual é? O Medic morreu? Mataram o Medic! Não! Não pode! Vamos aproveitar. Essa é uma posição boa, hein? Tô gostando de ficar aqui. Devia ter mirado no Medic. Eu ia dar um Mini Crit nele ali por causa do Reserva Shooter. Enfim. Ah, o Pedroca tá em Caraguatatuba! Que legal, Pedroca! Tá aqui pertinho de mim, hein? Coisa boa! Caraguá! Caraguá é uma cidade muito bonita. Ubatuba, Caraguatatuba são todas cidades aqui do litoral... o quê? Acho que norte de São Paulo, é isso? Eu tô vendo errado os pontos cardeais. Pontos cardeais ou pontos cardinais? Comenta aí pra mim, gente. Esqueci! Deu branco. Preciso, preciso... Preciso estudar a Geografia do Ensino Fundamental de novo. Deixa eu ver se eu consigo cair fora daqui porque foi má ideia ter pulado pra lá. Nossa, os cara tão segurando pesado esse ponto, hein? Qual é, time? Vamo lá! Acho que o Medic deles tá fazendo um serviço top. Não que o nosso esteja ruim, mas o deles tá indo muito bem com o time, sabe? Pra eles não morrerem e tal. Jóia, matei o Fire lá. Ah, galera quer jogar Dust Bowl. Não! Não gosto de Dust Bowl. Não aguento Dust Bowl. Tá, vamo pegar esse ponto aqui e vamo dar uns tiros no Sniper ali só pra ele não ficar sossegado. Tá, tem um Demon Man vindo pro Magic. Deixa eu ver se eu consigo dar uma segurada nele aqui porque o Genê tá com o Uber. Segurando-o. Não, Genê! Não se expõe assim, Genê! Pelo amor! Carma aí, Genê! Não morre não, por favor! Ok, ó o Demon Man aqui, ó. Tá, agora ele soltou. Os caras tão tentando vir por ali também. Acertei mal alguém lá, o Havika. Tá, morreu! Valeu, Genê! É nóis! Aí sim! Deixa eu pular neles porque eu acho que eles não estão com muita vida. Olha, tá vendo? O pessoal se explodiu ali e morreu. O Chá deu um Air Chá, eu acho que... Quem que é Chá? Eu acho que o que aconteceu ali foi que na verdade o Pyro do time inimigo deu um Air Blast e matou o time todo. Ok, matamos. Eu quero perseguir esse Sniper. Olha só o Spy aqui, ó. Nossa, tô indo bem pra caramba! Genê! Genê é um Magic bom demais, Genê! Nossa, Genê! Valeu pelos rios aí! Tá mandando brasa! Assim que eu gosto, ó. Vamos chegar neles aqui, fazer um spam louco. Cadê o Pyro? Ah, tá aqui, ó. É, mas eu preciso acertar as coisas. Deixa eu recuar porque não vai durar muito isso pra gente ficar brigando com eles ali. Ah, errei o tiro! Poxa vida! Eu tinha que ter acertado aquilo ali. Tá, o Genê tá com o Uber de Crites. Ah, errei de novo? Meu Deus do céu, eu preciso melhorar a minha mira aqui porque eu sou muito dueso. Ai, não, Pyro! Não! Não dar Blast! Pô, Fibão, meu, falar não dar Blast, vai dar War Blast. Eu bem fui burro, né? Eu devia ter mudado do Reserve Shooter e atirado nele assim. Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti